Agora de micro-orquídea, isso aqui é uma Isabella pochela, já é planta adulta gente, olha que bonitinha, ela tem a floração roxa, muito pequenininha, uma planta que gosta de um cultivo sequinho, ela aprecia o cultivo na madeira e daqui ela não cresce mais, ela vai só encorpando e formando tolceiras, não tem segredo para cultivar, muito bonita gente, para quem gosta de micro-orquídea, para quem é colecionador, precisa ter essa daqui na coleção. Para comprar sua, acessa o site maisorquídeas.com ou se preferir, manda mensagem no whatsapp que está aí na tela para poder gerar o seu pedido. Poucas unidades disponíveis.